Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você. Divulgada a lista das 17 novas famílias incluídas no programa Bolsa Família. Os nomes estão no site da Prefeitura de Juiz de Fora. Segundo dados do Departamento de Transferência de Renda, atualmente 15.846 famílias estão incluídas no programa no município. Para receber o benefício, os contemplados deverão ir até a Agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Rio Branco, 2340, no centro. É preciso ter o número de inscrição social e um documento com foto. Aqueles que desejam participar do programa, mas ainda não possuem o cadastro único para programas sociais do governo federal, devem procurar uma unidade do Centro de Referência e Assistência Social. Eu volto já já. Notícia a toda hora. Oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você.